Porque o senhor é autor da resolução 16 de 2021, que determina que sejam realizadas audiências públicas para discutir a implantação de pedágios nos municípios. Quero te ouvir sobre isso, eu aposto que quem está acompanhando a gente também. Que é outra loucura, né? Nós temos aqui o maior número de praças de pedágio e os pedágios mais caros do país também aqui no estado de São Paulo. E eu concordo que nós temos as melhores rodovias, mas não dá. É impagável. E às vezes as pessoas me perguntam, Rafa, mas você briga tanto por questão de pedágio, mas isso não afeta tanto a população. Isso afeta a população mais rica, que pega o carro. Não, afeta a todos. Porque a partir do momento que você tem um pedágio caro, você paga o transporte, o frete do alimento que chega até a sua mesa, o medicamento que você vai precisar. Ou seja, afeta a todos nós, mesmo aquela pessoa que sequer tem carro que usa o transporte público. Então, nós propusemos esse projeto, obrigando a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo a realizar audiência pública com a participação e garantindo a participação popular da concordância ou não da instalação de pedágio. E por que eu digo da concordância ou não? Porque às vezes, Marcela, existe a necessidade de uma praça de pedágio. Vou te dar exemplo de uma cidade litorânea aqui, que é a cidade de Ubatuba. Cidade de Ubatuba é uma cidade de 70 mil habitantes. Chega em dezembro, janeiro, essa população triplica, quadriplica. E o serviço público oferecido à sua população e aos turistas são os mesmos para 70 mil habitantes. Então, você pega lá o hospital de Ubatuba, Santa Casa de Ubatuba, a estrutura dela é a mesma em março e a mesma em dezembro, em janeiro. Então, houve uma discussão muito grande, precisa colocar pedágio porque a população que entra dentro da cidade de Ubatuba paga o pedágio e aí isso ajuda no custeio de um hospital, na estrutura dos bairros, você colocar uma infraestrutura melhor e a população, nesse caso, também era a favor. Então, por isso, a importância da audiência pública e ouvir a população. Diferentemente do que acontece em outra cidade litorânea, como em Itanhaém, que o governo de estado está instalando uma praça de pedágio, dividindo dois bairros de Itanhaém. Ou seja, se você for atravessar para outro bairro, você precisa pagar pedágio. Isso vai prejudicar e muito a população de uma única cidade. Então, por isso, nós protocolamos esse projeto aí, para que a Assembleia, o governo de estado ouça a população, de voz à população.